Fala galera, meu nome é Jhonny Drummond e como prometido no último vídeo, o Ajuda aqui de hoje é sobre... telha! E pra me ajudar nesse assunto que é telhas, eu trouxe aqui um profissional que é o meu amigo Edilson. Bom dia. Tudo bem, Edilson? Tudo bem. Edilson, pra começar aqui, quais são os tipos de telhas que existem? Eu já tenho muitos tipos. É, hoje no mercado temos telhas de cerâmica, de policarbonato, telhas fibro-vegetais e telhas de PVC. Cerâmica é aquela mais tradicional, né? Isso, a mais comum, utilizada no mercado. Essa já vem resinada, que ajuda na questão de impermeabilização. Já vem resinada? Como que é resinada? Ela toma um banho de resina, que é um produto que impermeabiliza ela. Aí temos a de policarbonato, que ajuda na questão de claridade e é uma telha leve também, então acaba não precisando de muita estrutura. Ah, legal. Parece de vidro, mas não é. Isso. Aí temos a de vidro também, que é pra claridade mais reforçada do que a de policarbonato. Se você não tem uma dessa, que atira a primeira pedra. Eu fiz, desculpa. Alguém tinha que fazer. E Edilson, você tinha falado também que tem uma de fibra vegetal, é isso mesmo? É isso, exato. Tem uma telha de fibra vegetal, que é material reciclado, na verdade, com uma resina, né? Um betume que eles usam pra poder impermeabilizar ela. Legal. Tem ela aí pra gente ver? Tem. Tem? Tem. Vamos ver? Eita! Olha o tamanho. E essa aqui que é fibra vegetal, então? É, isso, exato. Ela é uma telha mais leve. Durinha, é leve, mas deixa eu ver se é leve. É, até que é leve mesmo. É mais durinha, ela parece até um tecido. Ela parece um... Ó, parece uma telinha. E tem aquele modelo também que é aquela cinza, que parece que é feita de cimento. Aquele modelo mais clássico, né? Isso, é uma telha de fibra o cimento. É a mais comum, utilizada até por questão do preço dela, né? Que é a matéria mais barata. A instalação dela tem algo especial, algo específico? Só uma madeira mais reforçada pelo peso dela, né? Usar vigas maiores, pelo peso que ela tem. Ela é mais pesada que as outras? Isso, exato. E um detalhezinho também que eu pensei aqui agora. E se der algum problema no telhado e a pessoa tiver que subir? Qualquer telhado eu posso subir e de boa? Ou tem alguma restrição? Não, não. Algumas telhas, por serem de PVC, plástico, ela não resiste à pisada. Na verdade, nenhuma telha resistiria. Mas o ideal é que quando for subir, subir próximo aos madeiramentos. Tem mais algum outro modelo? Tem, a gente tem telhas de PVC, telha PET também. PET? PET, o que você diz? É, garrafa PET. Ah, garrafa PET. Eu achei que fosse um cachorrinho que eu botava no telhado. Coisa boba. Olha ela aí. Ela serve pra que exatamente, Adilson? Ela é mais pra questão de claridade no ambiente, pra você usar um pouco menos a sua energia. Ela até tem com o selo de produto ecológico. Uma dúvida que eu tenho, Adilson, é como é feita a instalação das telhas? Porque assim, eu tô vendo essa aqui, que ela tem um espaçozinho pra encaixa, é isso mesmo? É isso, exato. Cada tipo de telha recebe uma estrutura diferente pra montagem. Por exemplo, essa, ela receberia a viga, o caibre e o sarrafo. Os sarrafos travariam isso aqui que ajuda na instalação. Ah, entendi. O processo de instalação dessa aqui, é o mesmo da de cerâmica, por exemplo, que é bem mais pesada? Ou não tem diferença? É, então, nesse caso, as duas telhas, a instalação seria a mesma pela questão do tamanho dela. Que vai ter que ter madeiramento apoiando toda a telha, entendeu? No caso dessas, mas se for colocar uma telha, por exemplo, de PVC, de fibra e cimento, aí o madeiramento pode ser diferente. Sim. A estrutura seria maior. Entendi, mas a questão do peso, você acha que influencia ou a estrutura é a mesma? Não, no caso de peso, o que vai de madeira já é o suficiente pra suportar tanto esse quanto esse. A diferença é que pra instalação dessa, você tem que tomar mais cuidado pra ela ser leve, o vento não levar, então a gente indica que reforce ela com o amarrando em algum ponto. É, mais uma coisa, Dilson. Pra instalar, eu consigo instalar minha própria telha? É fácil? Sim, algumas telhas têm suas dificuldades, porém hoje quase todos os fornecedores já mandam um manual de instrução explicando direitinho como se instala. Como, por exemplo, esse aqui. Ah, então fica fácil, a gente compra a telha aqui e já vem com o manual de instrução pra fazer... Ah, então perfeito. Edilson, você tinha dito que essa aqui você precisa amarrar pra ela não voar. Outro tipo de telha tem que amarrar também? Não. Não. Necessariamente só esse, o restante vai ser com o kit de prego, parafuso mesmo. E esses parafusos que você usa pra fixar, eles também vedam ou é só pra fixar mesmo? Sim, sim, a maioria deles já vem com o kit de parafuso com vedação, de borracha ou plástico mesmo pra não tutar água pelos parafusos. Entendi. Pra vedação é só colocar o parafuso ou tem mais alguma outra coisa pra colocar? Não, nesse caso, com telhas com parafuso é só o parafuso. Se quiser imprimibilizar toda a sua telha, aí seria uma resina. E Edilson, e sobre a estética? Tem telha que é só pra deixar a casa mais bonita? Existe esse tipo de telha? Não. Todas as telhas, a primeira função delas seria fechar aquele ambiente pra água não entrar, né? Entendi. E depois a questão de estética vai muito do cliente. Se é o ambiente que ele vai fazer, se é tipo uma área de churrasqueira, ele pode colocar uma telha mais colonial, uma telha mais leve, que não tem tanta necessidade de estrutura, entendeu? Ah, legal. Olha, Edilson, eu não imaginava que tinha tanto tipo de telha assim, me surpreendeu. Muito obrigado mesmo, me ajudou muito. Galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer os tipos de telha. E se vocês têm mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que a gente vai responder vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal e clica aqui pra ver os outros vídeos. Tá tudo aqui, ó. Vai clicar. Tem um aqui, tem aqui. É dois só, né? Tchau, tchau.